O caminhão trouxe mais um carregamento de lixo. Em Senador Guilmar, assim como nos outros 20 municípios do Acre, o lixo é jogado a céu aberto em uma área verde. O lixão cresceu tanto que chegou na rodovia. O crime ambiental é vida para urubus e também para humanos que sobrevivem dos restos. Mas esses lixões não podiam mais existir. Uma lei foi criada especificamente para exigir que os prefeitos pudessem buscar uma alternativa correta para o destino final dos resíduos. Quando a lei de resíduos sólidos foi criada, deu um prazo para as prefeituras para que elas pudessem construir aterros controlados. Primeiro foi 2010, depois 2014, 2020 e por último janeiro de 2024. Os prefeitos nunca obedeceram. Agora os prefeitos do Acre, para não serem multados e não serem processados, resolveram aderir a um consórcio para a construção de aterros controlados. Com medo das medidas, os 22 prefeitos do Estado aderiram a um consórcio, que tem como meta construir aterros controlados. Como seria um custo muito alto para cada prefeitura, a proposta é que vários municípios possam usar o mesmo aterro. Na região do Alto Acre, Assis Brasil, Brasileia, Eptasolândia e Chapuri usariam a mesma unidade. No Baixo Acre, os municípios próximos a Rio Branco usariam a unidade de tratamento de Rio Branco. Sena Madureira dividiria com o monel urbano. E no Juruá, as prefeituras ficariam com o aterro construído em Cruzeiro do Sul. Já os municípios considerados isolados, como Jordão, Santa Rosa, Marechal Tamatugo e Porto Walter, não tem jeito. Na verdade, esses municípios isolados vão ter o aterro deles lá. Lógico, o consórcio a gente vai monitorar, vamos fiscalizar, mas você imaginou um município igual Santa Rosa ter que trazer os seus resíduos para Tarauacá ou Manel Urbano, não tem condições. O coordenador do consórcio explicou que cada prefeitura já começou a pagar uma taxa mensal que vai de R$ 2.500 a R$ 35 mil. O consórcio precisa de caixa para a construção e manutenção dos sistemas. O governo federal está montando um projeto para o estado e depois começa a busca por dinheiro para a construção dos aterros. Obras que vão ultrapassar os R$ 200 milhões. O Acre, esse ano de 2024, vai ser um ano de estudo. O governo federal vai enviar para cá uma empresa. Essa empresa vai fazer todo o levantamento dos 22 municípios do estado do Acre para poder, assim, o consórcio, a gente saber qual é o modelo de gestão que nós vamos adotar aqui para o consórcio. Para as prefeituras, pagar as taxas e os custos dos aterros ainda pode ser uma redução de despesas. Atualmente, os municípios colecionam multas por causa dos crimes ambientais com os lixões. A CIS Brasil, por exemplo, tem mais de R$ 3 milhões em débitos com as notificações. Além dos aterros, a prefeitura vai ter que recuperar e dar manutenção por 20 anos na área do atual lixão.